Você aí, ô interno! Pro chão! Ele encara o perigo de frente. Que horas são? Quer saber pra quê? Tem encontro? Não. Você tem algum irmão ou primo? Não tem medo de morrer. Destinou? Você é nosso. E sempre dá um jeitinho de escapar. Que bom que voltou. Valeu. Trilogia Rota de Fuga. Sábado, dia 28. A partir de 5 para as 8 da noite. No Telecine Action.